Presidente, o que representa essa estação aqui em Glicério? Olha, representa simplesmente o resgate do conceito de atenção primária ambiental, de tornar o meio ambiente são e saudável e evitar que as pessoas adoeçam devido a efluentes de esgotamento sanitário e outros corpos hídricos. Isso aqui é um resgate à população da serra de um trabalho que estava simplesmente abandonado. Nós tivemos aqui, no primeiro impacto que nós tivemos aqui, uma notificação do INEA, porque todos os esgotos de Glicério eram jogados in natura no Rio São Pedro. É uma estação que não funcionava, estava abandonada. Hoje nós temos uma estação de primeiríssima qualidade, é uma estação que vai a nível terciário, ou seja, ela remove toda a carga orgânica, remove nutrientes como nitrogênio e pósturo, que fazem malefícios ao corpo hídrico, porque são nutrientes que podem trazer formação de algas e outros microrganismos, e a gente ainda faz a desinfecção do efluente através de ultravioleta. Então a gente traz para o meio ambiente um efluente de primeiríssima qualidade, coerente com esse rio daqui do Rio São Pedro. Presidente, essa é a segunda estação que vocês inauguram, não é? Nós vamos ter o prazer hoje, que é o Dia Mundial de Saneamento, dia 19 de novembro, o Dia Mundial de Saneamento, que está inaugurando duas estações de tratamento, beneficiando os dois mais climáticos corpos hídricos da Serra de Macaé, que é o Rio São Pedro e o Rio Sana. Nós estamos inaugurando hoje o Glicério e estamos inaugurando o Sana. Duas estações idênticas, com o mesmo conceito, mesma capacidade, e condições de proteger o meio ambiente que a gente tanto ama. Ok, obrigado e parabéns. Obrigado.